Na última segunda-feira, o Olhar Digital reportou com exclusividade uma falha de segurança no portal de serviços da Vivo, que deixou expostos os dados de pelo menos 24 milhões de assinantes da operadora. O problema foi descoberto e identificado pelo grupo de pesquisadores White Hat Brasil. No dia seguinte, a própria Vivo reconheceu a falha e anunciou que havia resolvido a grande vulnerabilidade na plataforma de serviços Meu Vivo. O problema é que hoje, quinta-feira, em uma nova denúncia anônima, feita mais uma vez com exclusividade ao Olhar Digital, mostra que os dados dos clientes da Vivo continuam desprotegidos e abertos. Desta vez, segundo a denúncia, a falha está na API do serviço Meu Vivo Fixo. Segundo o pesquisador que encontrou a nova brecha, essa API é basicamente um banco de dados que retorna as informações dos usuários cadastrados no site da operadora. A vulnerabilidade foi descoberta há mais de um mês. Na época, o usuário chegou a enviar um e-mail relatando com detalhes a falha para a operadora, mas a Vivo ignorou o alerta. O problema persiste na plataforma e todos os dados dos clientes continuam vulneráveis e abertos. Em nota, a Vivo diz que está apurando o caso. Também nesta quinta-feira, segundo o jornal Estado de São Paulo, a Telefônica Brasil recebeu cobranças de esclarecimentos por parte da Fundação Procon e da Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel. Os dois órgãos cobram explicações da operadora sobre o caso de vazamento de dados pessoais dos seus clientes. A Telefônica tem até 15 dias para responder. Com base no Código de Defesa do Consumidor, a multa pode chegar a 10 milhões de reais.